Todos conhecem o ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pois bem, o calor de fritar ovos da calçada e a ameaça de falta de água nos colocam numa situação que assusta. Para os que podem arcar com os custos, existe a alternativa de ligar um bom ar-condicionado. Deixar no estilo, gela meu quarto porque é assim que eu gosto. E dormir como um gatinho. Só que a falta de água drena os reservatórios e fica cada dia mais difícil atender a demanda de energia elétrica. E no agravante, dormir sem poder dar descarga é um horror. Olho no olho, esse cenário desanimador, mas que está próximo ali, na próxima curva, implica em tentar recuperar nascentes, rios e afins. Plantando mais do que se pode desmatar e evitar desperdícios. Só que a maioria, que tristeza, acha que a culpa e a responsabilidade é do outro. Não é, é de cada um. Sem exceção. Do contrário, vamos ser assados no churrasco da irresponsabilidade coletiva. Você está sentindo calor? Sinta e faça agir direito. Tchau.